Fala galerinha do Divulgando o Canal, hoje eu contarei a história do meu antigo canal no YouTube, certo? O que aconteceu, eu vou mostrar pra vocês aqui o meu canal nos cards, tá? Esse canal no YouTube, gente, ele fala tudo sobre minha família, desde quando eu morava em Andradina, certo? E hoje eu quero mostrar pra vocês, e outra, nunca passa sua conta ou Gmail pra ninguém, porque eu caí nessa Eu fui passar meu Gmail pra um coleguinha aí, né? E o que aconteceu? Ele pegou, acabou trocando a minha senha do meu canal, e eu perdi meu canal no YouTube E meu canal tá famoso, meu canal tem muitas visualizações, tem muitos inscritos, tem bastante de vídeo Tem minha trajetória tudinho, desde quando começou O canal foi criado em 2015, a minha irmã, a Graça, a Vanessa, né? A Vanessa é minha irmã, ela que criou o canal William Castro 100% E essas pessoas que fizeram mal pro meu canal, eu sofria bullying, certo? As pessoas iam lá, davam dislike nos meus vídeos, faziam maldade com meu canal, certo? E hoje eu quero mostrar as fotografias e quantas visualizações tem no meu canal, beleza? E se gostar do vídeo, se inscreva no canal aí, no Divulgando, e deixa o joinha pra nos ajudar, ok? E desde já eu agradeço, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Obrigado por quem tá ajudando o canal, tá bom? Meu nome é William, mas o nome do canal é Divulgando o Canal em Andradina Porque foi esse nome que eu escolhi, tá? O antigo nome desse canal era Divulgando o YT, beleza? E quem me deu esse canal foi o Leonardo, tá bom? Ele cresceu porque eu fiz crescer Não precisei de ajuda de ninguém Sofri muito bullying Tchau, galera, fica com Deus Música 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 Música